Bom dia a todos. É uma satisfação dar início ao webinário internacional Acesso à Transmissão no Cenário de Expansão de Geradores Renováveis Experiências no Reino Unido e Estados Unidos. Temos o prazer de dar boas-vindas a todos. E a dinâmica do nosso evento hoje, a gente vai ter uma abertura pelo diretor Elvio Neves Guerra e logo após uma apresentação técnica da Superintendência de Regulação dos Serviços de Transmissão seguida de uma apresentação de representantes da Autoridade Reguladora do Reino Unido, a Ofgen e depois de representantes da Comissão Reguladora dos Estados Unidos, a FERC. Então, para dar início às atividades aqui desse evento, eu passo a palavra ao diretor Elvio Neves Guerra. Bom dia. Eu quero primeiramente cumprimentar e agradecer a todos que estão participando deste evento, um evento muito importante para tratar de um assunto desafiador. Nós temos hoje enfrentado um desafio pelo crescimento das fontes renováveis, especialmente eólica e fotovoltaica, com um crescimento muito acentuado. E nós temos que tratar do acesso dessas fontes à rede de transmissão no Brasil. Então, esse é um assunto bastante desafiador para todos. Nós estamos hoje com uma... Aqui na ANEL, nós fazemos sempre, para publicar, para editar um ato, nós realizamos uma consulta para toda a sociedade e para os agentes, para ouvi-los. E nós estamos exatamente nesse momento, tratando dessa consulta, ouvindo a sociedade, ouvindo os agentes, ouvindo as empresas de transmissão, ouvindo as empresas que geram energia a partir de fontes renováveis. E esse processo é um processo que nós precisamos realmente fazer um trabalho que permita que todos que possam acessar a rede façam isso. E a nossa rede, ela não comporta hoje, da forma como está crescendo as eólicas e as fotovoltaicas no Brasil, nós não temos como, no momento, como acessar todas as aéreas, que permitam que todas as fontes acessem a rede. Então, nós estamos hoje com esse desafio. Qual é a relação que nós podemos ter em termos de custo para os consumidores, por conta desse crescimento necessário da rede? Como essas fontes podem e devem acessar o sistema? Então, esse é o grande desafio. E isso acontece no Brasil, mas não somente no Brasil. Isso é um fenômeno que nós podemos dizer que é um fenômeno em todo o mundo. E esse seminário tem esse objetivo, ouvir como que cada país está tratando essa condição nova para o mundo. e a participação de vocês, especialmente a participação da FUNC e da OFGEM, é muito importante para nós. E ouvi-los e compartilhar com vocês as nossas dificuldades e como enfrentar esses desafios é muito importante. Então, por essa razão, eu reputo como um evento extremamente importante e valioso para todos nós e, claro, que, na medida do possível, também compartilhar com vocês aquilo que nós estamos avaliando como boas soluções para esse desafio. E tenho certeza de que, durante esse evento, nós teremos condições de discutir e avaliar e endereçar soluções para esse, mais uma vez, desafio. Estou insistindo na palavra desafio porque, realmente, para nós, é um grande desafio. Então, a Agência Nacional de Energia Elétrica do Brasil, ela fica muito satisfeita e agradece muito as contribuições de todos para que a gente possa, realmente, encontrar quais são as melhores soluções e que também permitam que os consumidores sejam... paguem exatamente aquilo que deve ser pago pela expansão da rede de transmissão do país. Então, eu quero, mais uma vez, agradecer a vocês, não só aos que estão aqui acompanhando esse webinar virtualmente, mas também àqueles que estão aqui presencialmente, às nossas equipes aqui da Agência, e desejo a todos um excelente evento, um excelente webinar, e com a certeza de que teremos, ao final, importantes soluções, ou, se não, soluções já imediatas, mas, pelo menos, que sejam endereçadas para o futuro o que podemos e o que devemos fazer. Então, eu quero agradecer a todos pela presença e, já, de imediato, passar a palavra para o Jorge Humberto, nosso técnico que fará a apresentação inicial, para depois abrirmos para os debates. Então, muito obrigado e um excelente evento a todos. Bom dia a todos. Eu me chamo Jorge Humberto, sou especialista em regulação na superintendência de regulação dos serviços de transmissão da ANEL. Eu vou trazer aqui algumas informações sobre a questão do acesso à transmissão, no cenário de expansão da geração eólica e fotovoltaica no Brasil. A apresentação que vocês estão vendo, ela está em inglês, eu vou falar em português, mas a apresentação está em inglês para facilitar um pouco a compreensão pelos outros palestrantes. Bom, inicialmente, é importante a gente situar esse webinar no contexto do acesso à transmissão. Bom, esse assunto, o acesso à transmissão no cenário de expansão de geração eólica e fotovoltaica, ele vem sendo discutido pelo setor elétrico brasileiro há pelo menos dois anos. Mas, formalmente, desde janeiro de 2022, do ano passado, uma vez que essa temática está planejada na agenda regulatória do Bienio 2022-2023 da ANEL. Em agosto de 2022, o relatório de análise de impacto regulatório foi submetido à diretoria da ANEL, foi aberta uma consulta pública para obter subsídios referentes a esse relatório, no período de novembro de 2022 a janeiro de 2023, na qual se obteve mais de 40 participações. E os próximos passos, então, são fazer a análise dessas contribuições para podermos atualizar a análise de impacto regulatório com as propostas de alterações normativas. E esse seminário é parte desse processo, é uma forma de analisar, discutir e compartilhar com a sociedade as melhores práticas acerca do acesso à transmissão no cenário de expansão de geração renovável em outros países. Aqui, no caso, Reino Unido e Estados Unidos. Bom, se nós tirarmos uma fotografia do sistema elétrico brasileiro, nós observamos, atualmente, 183 gigawatts de capacidade instalada de geração, um sistema que é essencialmente interligado, composto por quatro subsistemas, e com menos de 1% de consumo atendido por sistemas isolados. Essas interligações, elas ocorrem por meio de 175 mil quilômetros de extensão de linhas de transmissão em rede básica. E o que se observa, né, desde 2018, é um crescimento na emissão de outorgas de geração, sobretudo de eólicas e fotovoltaicas no Brasil. Isso tem acontecido porque essas alternativas de geração têm se beneficiado constantemente das evoluções tecnológicas e por serem alternativas de rápida implantação e escalonáveis. Temos também a questão da transição energética. Hoje, a gente tem uma matriz de aproximadamente 83% renovável. Teve um grande aumento da competitividade da fonte fotovoltaica. E em 2021, por meio da Lei 14.120, o Congresso Nacional Brasileiro estabeleceu o fim do desconto nas tarifas de uso dos sistemas de transmissão e distribuição para geradores renováveis que solicitassem outorgas depois de março de 2022. Isso acabou provocando o que nós estamos aqui chamando de corrida do ouro. No entanto, atualmente, a emissão dessas outorgas de geração e o acesso desses empreendimentos à transmissão seguem um processo que é um tanto longo e que agrega pouco valor à percepção de aviabilidade do projeto. E, nesse fluxo, o compromisso financeiro no acesso à transmissão ocorre apenas no fim do processo, o que acaba incentivando a especulação com as chamadas outorgas de papel e a reserva da rede sem o compromisso de implantação do projeto. Então, vamos aos fatos. O que nós observamos? Temos um crescimento anual da demanda brasileira em torno de 3 a 4 gigawatts de potência. Temos um excesso de oferta de geração outorgada, também em razão do fim dos descontos no tarifão de uso do sistema de transmissão. Os geradores que são outorgados solicitam acesso de modo a garantir essa reserva sem custos ou garantias. O planejamento é centralizado na transmissão e considera o balanço entre demanda e geração para poder expandir o sistema com o menor custo global, com o mínimo custo global. A corrida do ouro, a chamada corrida do ouro pelo acesso, está posta e nós temos uma limitação da capacidade de escoamento futura. E daí nós fazemos alguns questionamentos, inclusive questionamentos que a gente espera, pelo menos, obter, que é a experiência de outros países, por meio desse webinar. Como gerenciar essa fila do acesso? E como evitar que outorgas de papel reservem capacidade que não vai ser utilizada? Perdão, faltou aqui a parte da apresentação. Mas, para lidar com essas questões que a gente está levantando, é por isso que nós estamos estudando esse assunto, estamos trabalhando na análise de impacto regulatório e nós propomos algumas mudanças por meio dessa IR, que, de forma geral, tem o objetivo de proporcionar condições para o uso eficiente da rede e adequada alocação do custo. E, dessa forma, a gente espera poder aumentar o compromisso na implantação dos projetos de geração. Era isso que eu tinha para falar. Obrigado. Obrigado, Humberto. Bom, antes de darmos continuidade e passar a palavra para os representantes da Ofgen, eu só gostaria de lembrar que temos disponível hoje, aqui na sala, a tradução simultânea para português e para inglês, e que esse evento está sendo transmitido pelo nosso canal no YouTube. Bom, dando sequência, convidamos agora os representantes da autoridade regulatória do Reino Unido. Por favor, Karen, Desculpa, Karen, Leticia, Conarck e Paul. Sim. Tivemos aqui um eco aqui, mas eu acho que já conseguimos resolver e temos aqui a Karen e eu. Então, vou começar agora. Muito obrigado por nos convidar. É um grande prazer poder estar aqui e eu espero que tenhamos ótimas conversas hoje. Então, agora eu vou compartilhar a minha tela e vou começar a apresentação. e a Karen e o Conard também vão prosseguir, mas eu vou aqui controlar os slides. Então, rapidamente, nós temos aqui uma agenda. Eu vou começar falando sobre os participantes do mercado aqui no Reino Unido. Também eu vou mostrar um mapa para vocês, para que vocês vejam a nossa rede elétrica. e depois a Karen vai falar também sobre os desafios que ela enfrenta no começo do século até hoje. Também algumas licenças, algumas modificações que nós fizemos para abordar algumas questões que tivemos aqui e também as propostas que nós temos para os desafios que nós enfrentamos aqui. Então, rapidamente, eu gostaria de repassar esse slide. Então, aqui fala quais são os participantes do setor público e aqui essa caixa preta é o governo norte-americano, quer dizer, o governo do Reino Unido e aqui você tem os deveres da legislação, também as obrigações dos impostos. Depois, o Ofgem é a nossa agência reguladora que tem esse trabalho de proteger o interesse dos consumidores atuais e futuros e nós protegemos, portanto, os consumidores, nós temos as condições relacionadas às licenças otorgadas, também controle de preços e também nós temos o Comitê de Mudança Climática, é um órgão independente que aconselha o Reino Unido e os governos descentralizados, como Wales e Scotland, nos objetivos da missão, o que é importante também para o Parlamento, sobre o progresso feito na redução das emissões de gases de efeito estufa. E, por último, nós temos o Cron State e o Cron State Scotland e, basicamente, são os fundos marinhos ao redor da Inglaterra, País de Gales, Irlanda do Norte, Escócia. E, nesse contexto de energia, em outras palavras, eles concedem os direitos nesse processo competitivo relacionado aos fundos marinhos. Então, aqui, temos aqui esse outro slide, eu não vou falar sobre tudo que está nesse slide, mas aqui se trata do setor privado. E, aqui, nós temos os operadores. E, aí, como o meu colega me explicou ontem, assegura que oferta e demanda estão na frequência correta. Então, nós temos a questão dos proprietários de transmissão, nós temos o National Grid Transmission e eles são responsáveis pelo sistema de transmissão e também em Wales e na Inglaterra. E, também, nós temos as redes indenétricas escocesas e, também, nós temos os proprietários de transmissão offshore, que é o OFTO. E, eles possuem essa sessão de transmissão eólica e o sistema de transmissão. e, todos esses participantes no mercado, eles precisam seguir as licenças e os códigos, que eu vou falar um pouquinho mais adiante. Então, aí, também, você vê os participantes do mercado e eu vou deixar que vocês leiam esse slide quando vocês tenham tempo. E, por último, aqui na esquerda, vocês conseguem ver onde está a geração. Então, como você pode ver no norte da Escócia, vocês encontram aí essa capacidade offshore e os pontos vermelhos, a capacidade também onshore. Então, aí, você vê esses desenvolvimentos onshore e offshore e os problemas que nós enfrentamos aqui no Reino Unido e muitos outros também é a nossa população, nem toda a população, mas uma parte significativa da nossa população está no sul da Inglaterra e a capacidade de geração está no norte, na Escócia. Então, o nosso sistema de rede de distribuição propôs uma solução para conseguir, então, levar essa distribuição do norte para o sul e aí, como vocês podem ver, é bastante complexa, aparece aí no slide, há soluções mais fáceis. Mas, então, agora eu gostaria de passar para a Karen. Muito obrigada por nos receber. Então, como foi visto, temos muitas usinas de renováveis. no início dos anos 2000, o governo introduziu incentivos para promover essa absorção de eletricidade via renováveis e baixo carbono. Fazer a parte das nossas obrigações de renováveis por meio dos fornecedores para comprar parte dessa energia a partir das geradoras ou das torres de alimentação para incentivar a utilização de energia renovável. mais do que outros métodos de geração de eletricidade. E o governo também melhorou o processo de planejamento para concessão, também por meio do desenvolvimento de instalações e também para aplicação do sistema de transmissão. Então, eu acho que... Acho que não está aparecendo no meu slide. não, não está. Eu estou tentando, mas eu acho que não está porque não consigo. Aparece a sua imagem apenas. Vou tentar, só um minutinho. Estamos aqui com questões técnicas. Deixa eu ver se eu consigo... Olá. Eu vou tentar. Ok. Não, pode falar. sem o slide. Peço perdão. Acho que agora foi. Sim. Estou vendo ainda a apresentação. Ok. Ok. Então, como eu disse... Então, mas como eu dizia, o governo criou incentivos para incentivar a geração por meio renovável e também como foi mencionado com relação ao Brasil, também o reforço das transmissões não conseguiam dar conta da geração via renovável e o acesso à transmissão foi identificado como a principal barreira para a geração via das novas energias renováveis e não havia capacidade para permitir a conexão, também não havia flexibilidade para permitir a conexão dos geradores antes, especificamente, antes de haver essa capacidade construída no sistema. Então, alguns geradores tinham oferta a partir ali de um tempo de 10 anos até que conseguissem começar a gerar, ou seja, há muito tempo e não dava tempo de esperar isso tudo. E, como resultado, o governo foi trabalhar junto com a indústria, também, paralelamente, em separado, para desenvolver medidas de aceleração para dar conta desses desafios e alguns deles eu vou mencionar nessa apresentação, mas há outros ainda também que eu chamo de discussões dos big tickets. Então, nós começamos com as grandes operadoras que receberam incentivos para investir e manter seus ativos e o governo decidiu manter o que a gente chama de abordagem, de connect and manage, conectar e gerir. é uma abordagem ampla para tentar garantir dentro do cronograma, especificamente acontecendo entre 2010 e 2015, durante a EMR, Reforma do Mercado Energético, para incentivar o investimento no sistema para garantir que essa capacidade conseguisse encaixar nas necessidades futuras, havia mais ênfase, portanto, colocada no planejamento de longo prazo. vou continuando aqui, apesar dos slides não estarem aparecendo, mas eu no final posso aceitar qualquer pergunta que vocês tenham também, estamos ao dispor. Mas continuando, no final dos anos 2000, houve um novo esquema de controle de preços para as operadoras de transmissão para o sistema e também para incentivar a inovação e as receitas foram estabelecidas para refletir incentivos à inovação e também os produtos, os resultados. A gente chamou assim de controle de preços RIO. Foi o primeiro controle de preços RIO que incluía pontos-chaves do controle de preços para o reconhecimento da necessidade de investimento de longo prazo que foi criado para oito anos e não os costumeiros cinco anos. Também criamos uma escala de flexibilidade, um mecanismo de incerteza para garantir investimento oportuno e evitar algum atraso. Além disso, por exemplo, pagamentos melhorando a capacidade e as operadoras de transmissão poderiam investir mais ou menos do que sua linha de base dependendo do seu grau de desenvolvimento na paisagem de geração para cada megawatt conectado ou adicional ao sistema. Além disso, evitar atrasos para investir. Nós reabrimos para fora do ciclo de controle, então nós tínhamos um ciclo de controle de oito anos, nós achávamos que seria, portanto, muito longo para novas emissões e investimento de cerca de 100 ou 500 milhões de libras, dependendo da operadora de transmissão, pode ser adiantado dependendo do sistema de controle de preço. Então, para garantir que as operadoras de transmissão estavam não somente gastando dinheiro, mas também estavam garantindo a possibilidade de eficiência dos custos e reintroduzindo um fator de compartilhamento de pelo menos 50%. Então, qualquer poupança que elas tivessem para a entrega dos investimentos de transmissão, elas podiam reinvestir e 50% repassar para os consumidores. Além disso, manter os seus ativos e passivos, mas também para continuar investindo em seus ativos para manter aí o máximo. E o número de incentivos foram colocados para que isso fosse garantido. Nós também incentivamos as operadoras de transmissão para trabalharem mais proximamente com os parceiros, com a indústria, pedimos inclusive que elas pudessem se engajar efetivamente com as operadoras, com formulação de políticas, também houve incentivos quando nós falamos nos sistemas de conexão e outros incentivos também foram criados para outras partes interessadas também para que elas pudessem participar. Também nós criamos algumas obrigações ambientais, no caso das metas do SF6, especialmente financiamento, por exemplo, para questões também de inovação. Bom, como eu falei antes, nós também buscamos maneiras alternativas para que o governo e a indústria pudessem trabalhar juntos, de mãos dadas. Já junto, lá desde 2007, 2008, por meio de uma revisão do acesso de transmissão, houve uma medida nova que foi introduzida chamada Connect and Manage, conectar e gerir, em uma tradução livre. Isso permitiu a modificação de sistemas atuais em que as geradoras via energia renovável pudesse, depois de um determinado mínimo de trabalho, o sistema pudesse começar a gerar sua própria energia. Então, em alguns casos, isso exigia algumas derrogações, alguns códigos iniciais, alguns casos entregues pela própria Opgen, mas algumas outras operadoras já estavam conseguindo obter a partir da própria operadora do sistema. E uma outra reforma que foi apresentada entre 2010 e 2015 foi a reforma do mercado energético, a sigla EMR, que foi introduzida para conectar o sistema por meio do que a gente chama CFD, Contract for Difference, Contrato para Diferença, que é um processo competitivo nesses contratos, conseguia proteger as geradoras de flutuações de custos da energia elétrica, mas também para proteger os consumidores quando os preços subissem ocasionalmente. Também criou um mercado de capacidade que permitiu a provisão de pagamento regulares para formas confiáveis de capacidade, tanto no lado da demanda quanto no lado da oferta, mas para ter retorno dessa capacidade sempre que ela estivesse disponível. Isso forneceu um backup para o sistema que poderia estar mais estável, porque nós precisávamos de uma capacidade que estivesse mais estabilizada no sistema. Uma terceira área que era o planejamento, precisava ter um planejamento mais bem colocado. E agora eu vou chamar o Conor para fazer a parte dele da apresentação. Obrigada. 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 Olá, Conorque. Nós não estamos ouvindo você. Não sei se você está com o seu microfone ligado. Conorque. Pode me ouvir agora? Sim. Sim. Está me ouvindo? Sim, agora estamos ouvindo. Ah, desculpe. Acho que o meu laptop não estava deixando o som. Então, só para recapitular o que eu falava. A Karen começou falando sobre uma mudança grande de geração nos últimos 10 anos ou mais e muitas coisas do ponto de vista da capacidade solar, eólica, bioenergia. E nós começamos a cuidar de toda essa energia de alguma maneira tentando levar para o lado da demanda. Historicamente, a rede era criada basicamente para grandes usinas de carvão e agora nós temos muitas energias novas, renováveis, conectadas diretamente à rede de transmissão, mas não estão conectadas no mesmo lugar onde as antigas usinas de carvão e gás estavam. Então, isso em si já traz um grande desafio. então o investimento na rede que nós temos seguido nos últimos anos é um processo que nós fazemos que permite que as empresas de transmissão possam investir antecipadamente há muito investimento inclusive de transmissão e a operadora é a gestora desse processo mas muita da renda vem a partir da operadora nacional por exemplo a escocesa faz isso o processo essencialmente analisa o planejamento via cenários então por exemplo o que vai acontecer nos próximos 10, 15 anos no setor energético como um todo como o comportamento do consumidor vai mudar qual vai ser a política esse tipo de coisa e nós utilizamos assim cenários e com esses cenários nós conseguimos nos informar sobre o que vai ser necessário na rede nos próximos anos então isso se encaixa na forma desse tratamento que nós colocamos com o uso de cenário cronológico de 10 anos nós analisamos níveis de água níveis de insumos e aí nós vemos onde teremos as lacunas os gaps na rede e esses gaps que nós analisamos nós analisamos com as partes basicamente na rede de transmissão nós chegamos a novas soluções nos projetos de investimento que são projetos necessários se qualquer um desses quatro cenários se materializar por exemplo aí nós fazemos uma coisa que nós chamamos de processo de análise custo-benefício que nós seguimos uma direção do pior para o melhor ou seja qual estratégia de investimento vai nos causar o pior o menor arrependimento ou seja essas que causarem o menor arrependimento são essas que a gente começa aplicando e então esse processo é anual ele é bem repetitivo e a todo ano nós temos uma lista de investimentos que nós vamos soltando para ir acumulando para os próximos dez anos e para além disso nós temos bastantes requisitos e esse processo analisa é toda essa interconexão e nós conseguimos desenvolver cada vez mais assim próximo slide sim perdão acho que agora foi então eu já falei basicamente isso mas qual é a premissa desse NOA que é essa avaliação de opções da rede é uma função anual eu já falei isso que identifica as necessidades da rede é um ambiente que lida com as necessidades de produzir eletricidade do lado da oferta nós fizemos uma revisão e eu vou entrar nos próximos slides mais aprofundadamente mas nós tivemos que modificar esse processo fazendo modificações e aí que entra a parte do futuro porque no momento temos riscos que nós precisamos identificar e ver o que é necessário de uma maneira mais eficaz então quero devolver a palavra para a Karen para ela seguir adiante com os slides e como o Conor já implicou o sucesso de adoção de energias renováveis levou a redução de custos no Reino Unido no mercado atraente e criando então também ao mesmo tempo novos desafios para a operação e como eu falei aumentando os volumes de aplicação e aumento também relacionados aos prazos de conexão a esse ponto há 15 anos atrás que os geradores tinham essa conexão com antecipadamente de 8 ou 10 anos e então tivemos essa mudança significativa no mix de tecnologias e uma maior distribuição ligada à geração mudando portanto o fluxo de energia então os operadores começaram a ser exportadores e obviamente o custo baixo de geração renovável então aí criou esse problema mas também a questão da alocação que não era incentivada para gerar onde a geração era mais necessária então como foi dito aqui o preço de conexão do sistema reflete essa questão então com mais investimento é necessário para o sistema para permitir a conexão e significa também que o gerador vai pagar mais que conecta ao sistema e o governo também e a indústria trabalhando para abordar esses desafios e alguns dos trabalhos nos últimos anos incluiu por exemplo a revisão dos acordos do mercado de eletricidade para identificar as reformas necessárias para transmissão para um sistema seguro eficaz descarbonizado liderado pelo governo reforma das conexões que está em andamento e os trabalhos começaram ano passado e deve incluir também a implementação até 2025 liderado pelo operador do sistema elétrico e aceleração de investimento estratégico em transmissão um novo marco que foi colocado em andamento e esse marco é para segurar investimento oportuno no sistema de transmissão para permitir essa absorção de até 50 gigawatts de energia eólica até 2030 então é um documento muito longo mas para resumir dar esses incentivos para os operadores de transmissão para trabalhar rapidamente dessa forma tendo um recurso antes do investimento porque é um processo muito longo mas também eles são responsáveis para assegurar que eles vão fazer a entrega a tempo e se não o fizerem de acordo com o prazo eles são responsabilizados e vão pagar uma compensação por isso e por último como nós já falamos anteriormente eu vou passar de volta para o Conor também como ele mencionou a questão da entrega e do planejamento isso é chave para atender os desafios futuros devido a escala de investimento em redes de transmissão e os processos precisam ser acelerados especificamente esse controle de preço por 8 anos parece uma boa ideia mas muitas vezes não permite uma flexibilidade necessária e outras maneiras de incentivar e dessa forma diminuímos para 5 anos e com relação ao planejamento temos uma maior complexidade e incerteza sobre o planejamento de investimento na rede então essa necessidade urgente de uma abordagem holística para o planejamento de investimento em rede além das fronteiras do setor e também esse planejamento isolado como foi mencionado ou seja essa base fronteirista digamos assim é ineficiente não precisa de uma abordagem estratégica e central muito obrigado e eu passo para o Connor muito obrigado então sem dúvida recentemente recentemente o governo publicou algumas metas para a próxima década nessa transição para a emissão zero então nós temos aqui essa quantidade de 50 gigawatts de geração eólica e a atual é 11 então vamos aumentar nessa frente e esse desafio de descarbonizar o sistema também a economia até 250 de formas significativas em Galhas e Scotland também então para poder fazê-lo nós vimos que era o momento certo de revisar os processos que estavam em andamento para ter certeza de que as metas sejam atingidas de uma forma oportuna e que não tenhamos interrupções com relação a essa mudança para a energia inovável e também como alcançar isso de uma forma mais eficiente porque vamos ter essa necessidade de mais rede e com relação a transmissão offshore historicamente nós tínhamos rádio conexão e isso também pode ser ineficiente e pode também ter alguns impactos então o nosso departamento de negócios e estratégia juntamente com o OffGen eles fizeram essa revisão na transmissão offshore e é uma revisão que está em andamento mas muitas das recomendações já estão se metralizando agora e uma das coisas também que apresenta é essa necessidade de ter uma rede offshore mais estratégica ao invés de ter cabos únicos então uma rede interconectada também no mar e dessa forma fica mais barato fazer essa conexão com a geração renovável e fica mais fácil fazer essa integração para a nossa rede onshore e com relação a isso também temos uma revisão que é o último ponto que aparece aí revisão de transmissão elétrica como que podemos aumentar o escopo para ir além da eletricidade e ver o sistema como um todo e será que a ESO operadora de sistema elétrico pode fazer mais para verificar essa rede de gás também verificando o futuro do hidrogênio incorporar a rede de distribuição então tudo isso é o que nós vemos como futuro com relação a esse desenvolvimento estratégico no Reino Unido e nós lançamos uma consulta que começou em 2021 que terminou agora e nós decidimos que nessa rede de transmissão vamos ter um plano estratégico centralizado de rede que vai ser liderado pelo operador futuro que vai ser um sistema independente que vai fazer essa transição no próximo ano ou dois e dessa maneira tendo esse poder de fiscalização do sistema então fazendo com uma visão mais estratégica e aí esse planejamento não só com aqueles que fornecem as opções nós temos a ESSO que vai ter essa opção também para estabelecer essas opções e desenvolvê-las para criar um sistema holístico onshore e offshore e a ambição é ir além do setor elétrico e outros setores também faz parte do planejamento e também temos uma visão ainda não tomamos essa decisão mas também pensando sobre os operadores de rede tendo uma influência em como a nova geração vai ser empregada então agora é liderado pelo mercado com alguns sinais tentando modificar a abordagem dos desenvolvedores mas eu acho que vamos ter um papel maior para esse operador centralizado para ter esse papel no planejamento de por exemplo quando devemos empregar energia eólica ou solar no futuro e para resumir a resposta de como resolvemos os problemas dos últimos 10 12 anos com relação a geração renovável então falamos mais de transmissão mas também tivemos a questão do desafio da distribuição porque essa entrada de energia solar e 50% da capacidade renovável é de energia solar e portanto é uma situação que está sempre em evolução e precisamos continuar monitorando progredindo a novas capacidades necessárias também é um momento muito desafiador e também interessante para conseguir os melhores resultados para os consumidores de hoje e de amanhã que é o objetivo do Offgen ter certeza que os consumidores têm o melhor com relação ao sistema de eletricidade e acima de tudo precisamos ter uma estratégia para conseguir então garantir um sistema otimizado e não temos todas as respostas mas estamos chegando lá Paul muito obrigado a todos e eu peço desculpas pelos problemas técnicos que tivemos mas eu espero que tenha dado tudo certo e vamos compartilhar os slides com vocês depois vocês vão ter acesso aos slides e agora eu devolvo a palavra temos espaço para perguntas e respostas ou podemos fazer a sessão de perguntas e respostas depois no final como vocês preferirem obrigado aos representantes da ofgen agora dando sequência passamos a palavra para o Michael Henry o representante da FERC aqui nós vamos tudo certo bom dia a todos meu nome é Michael Henry eu estou aqui em nome da FERC e estou aqui para falar sobre melhorando os procedimentos de acordo de interconexão e falando da RM22 então aqui essa é a nossa sigla para novas propostas então a sigla NOPR N-O-P-R então agora vamos começar falando sobre o básico falando sobre o sistema de transmissão nos Estados Unidos o sistema de transmissão nos Estados Unidos basicamente tem três redes eles operam quase independentemente eles compartilham um pouco de energia entre si mas por conta de uma estação de conversão e aqui vocês podem ver muitas vezes isso não afeta então a autoridade do FERC o FERC tem sim autoridade e Texas posso dizer que é uma exceção e a nossa autoridade no FERC é governado por uma lei não necessariamente pelas particularidades da rede então em termos da terminologia interconexão que aparece aqui nesse slide é outro termo que eu uso para a rede e para que as coisas ainda ficarem mais confusas essa mesma palavra interconexão descreve esse processo de conectar os geradores com a transmissão que esse é o foco da minha apresentação de hoje então essa é uma visão básica de como a rede está organizada aqui nos Estados Unidos e como que o sistema se difere do resto do mundo olhando aqui na direita uma simplificação mas eu vou concentrar então do que aparece na direita ou seja nos Estados Unidos essa infraestrutura ela é regulada pelo governo e também a infraestrutura é baseada em forças do mercado e também nos Estados Unidos essa regulação bifurcada os estados controlam a distribuição local e também o serviço para os usuários finais mas para as linhas de transmissão e é regulado pelo FERC então aqui essa estrutura é baseada em custo baseada em mercados abertos e em muitos lugares também baseada em mercados abertos porque as usinas estão reestruturando no mercado iniciado pelo governo e o que significa reestruturando então o negócio foi separado do negócio de geração diferentes empresas que são proprietárias do hardware que gera eletricidade então muitas dessas empresas elas tem linhas de distribuição e servem os usuários finais e esse é o que leva a decisão de mercado e também nós temos um mercado elétrico regional atacadista que é principalmente regulado pela FERC então como seriam esses mercados regionais seria mais ou menos isso as áreas coloridas são as organizações de transmissão sistemas independentes operadores independentes e nem toda todos os fornecedores pertencem a essas entidades nos Estados Unidos nas áreas onde está em branco são fornecedores de transmissão que não se organizaram em ISO mas FORC também as regula no país como um todo com exceção do Texas então com relação ao FERC o que o FERC faz bom com relação a parte elétrica regula transmissão e as vendas por atacado de eletricidade no comércio interestadual também protege a confiabilidade do sistema de transmissão interestadual por normas obrigatórias e são as normas estabelecidas para que o sistema opere de uma forma eficiente e que a luz sempre esteja presente quando necessária também as normas são reguladas pelo NERC que é a nossa entidade relacionada pelas normas de confiabilidade obrigatória e o que o FERC não faz bom não regula vendas e distribuição de eletricidade no varejo isso é feito no estado então o estado regula por exemplo o que eu pago como residente e o FERC também não aprova a construção física de geração elétrica ou da transmissão então essa é outra autoridade que está nas mãos do estado também o FERC não regula o sistema de energia elétrica municipal agências federais de marketing também não regula usinas de energia nuclear e também não regula problemas de confiabilidade relacionados com instalações de distribuição local isso fica na mão do estado outra coisa que eu queria ressaltar que talvez seja de interesse é que nós somos independentes também com relação aos tipos de fonte então nós temos outras entidades que ajudam a escolher o tipo de recurso então isso cria essa competitividade então aí falando um pouquinho mais sobre o FERC em si nós sabemos que é uma agência independente tem cinco comissários nomeados pelo presidente confirmados pelo senado então nós temos também um staff profissional com diferentes níveis e áreas então diferentemente como departamento de energia responde a indústria então tenta fazer isso como uma entidade independente encontrar as soluções que são mais razoáveis para os consumidores então aqui há 20 anos atrás ela era uma geradora da rede e ali em 2003 a ordem número 2003 foi a ordem que criou os procedimentos de interconexão e os acordos ou contratos para as geradoras maiores assim ou seja aquelas que tem 20 megawatts ou maiores criando algumas siglas LGIP que estabelece os procedimentos de interconexão e faz a conexão com a rede também LGIA que são os direitos legais e as obrigações de cada parte para o provedor de transmissão depois small generation são as pequenas geradoras dentro da FERC e a gente faz um processo separado então como é que é esse processo de interconexão depois dessa ordem em 2003 na verdade você olha e pensa que é complexo eu vou tentar explicar aqui com o meu cursor na tela cada sessão aqui a sessão 6 sessão 9 são partes do documento ou seja dessa ordem em 2003 então começa ali faz o pedido de interconexão manda para a transmissão faz o pedido e vai para o processo de estudo esse processo de estudo de viabilidade é um processo de três etapas analisa o projeto três vezes com três diferentes critérios o primeiro é o estudo de viabilidade analisa a base do processo em si do projeto em si como uma vez que o projeto passa pela viabilidade ele faz um estudo de impacto que é uma visão mais ampla de como esse recurso opera dentro do sistema atual de transmissão uma vez que o projeto limpa essa fase passa aqui para baixo e parece mais exatamente com hardware quando a gente está mais acostumado dentro da rede e se der certo passando por esse processo ele entra num por o que a gente chama de contrato de interconexão tem gente que fala que isso é mais feito serialmente um recurso de cada vez dentro do estudo não significa que eles que houve vários estudos consecutivos acontecendo mas os estudos só analisavam no impacto de uma única condição para esse processo especificamente no estudo de interconexão acontece três anos é um processo que nós realizamos com essas etapas é claro que tem potencial para atraso você vê com tantas etapas mas muitas vezes as empresas decidem sair em vez de continuar o processo até o final isso faz o que? faz um reestudo de outros projetos que podem causar novos atrasos e aí a FERC agora está decidindo recontemplar esses processos inclusive a FERC agora está tentando consolidar esses dois estudos aqui no meio que é de viabilidade e de impacto e juntar os dois e fazer um único estudo desde que a FERC emitiu a ordem em 2003 o que aconteceu? vou mostrar para vocês em 2003 foi quando ela criou a ordem 2003 claro mas aí depois em 2005 a comissão criou o procedimento SGIP S para a palavra small pequeno a nova sigla L large grande em inglês e em 2006 emitimos a ordem 2006 para essas pequenas não sei se é como você falou aí a corrida do ouro mas é parecido do ponto de vista das geradoras havia excesso de capacidade e ao longo do tempo havia menos capacidade disponível e foi ficando cada vez mais caro fazer ainda a conexão conforme as geradoras iam tendo dificuldade de pagar ou encontrar possibilidades de interconexão e aí em 2018 a comissão emitiu a ordem número 845 que vinha para reformar os procedimentos da LGIP e da LGIA eram mudanças assim detalhes no processo para melhorar as eficiências e melhorias fornecendo compartilhamento de informações esse tipo de coisa bom não houve mudanças significativas muito grandes também mas hoje de manhã depois nos Estados Unidos o que aconteceu foi uma mudança de 2016 para 2020 do ponto de vista da intensidade do uso do carvão para geração de energias aí gás natural energia renovável aí sim houve uma mudança densa profunda e direcionada por outras forças de mercado e mudanças da economia começamos a observar o gás natural ficando muito mais barato nos Estados Unidos e sua geração ficou muito mais competitiva portanto na comparação com o que? com o carvão e com o petróleo aí nesse sentido houve uma uma mexida geral quando a gente fala das fontes renováveis e isso é um fator que é importante que nós devemos levar em consideração quando falamos de interconexão e além disso a base para essa nova visão está resumida aí a necessidade de uma reforma é que houve grandes atrasos digamos assim filas de interconexão persistentes ou seja está levando muito tempo para fazer a conexão três anos vira cinco cinco vira oito e assim vai a proposta em si que nós estamos tentando a tentativa é identificar outros fatores nós temos aí o que? mais de oito mil e cem pedidos de interconexão ativos representando mil gigawatts de geração de geração para mais quatrocentos e vinte giga de armazenamento até o final de dois mil e vinte e um havia mil novecentos pedidos de interconexão esperando estudos já com prazo definido para tarifa então quer dizer é um bolo de pedidos uma bola de neve infinita e os atrasos são os backlogs imensos e por isso os clientes de interconexão tem um alto grau de incerteza com relação ao custo e a oportunidade do processo de interconexão claro que quando a gente fala eles precisam ter um processo mais fluido então em junho do ano passado a FERC desenvolveu uma nova proposta para tentar contemplar esses backlogs esses atrasos todos e aí como parte disso a FERC propôs treze reformas eu vou entrar aqui em algumas delas naquelas que são mais importantes assim e vou agrupá-las são reformas para implementar o que a gente chama de first ready first served é um processo de estudo para quem chega primeiro é o primeiro a ser servido que é um processo serial aquele estudo que eu falei que é um processo de estudo em cluster em aglomerado é importante eu mencionar que são propostas de reformas de 2022 ainda não estão aprovadas mas que vão desencadear um processo de reformas de regras e normas que vão contemplar a indústria estamos aguardando comentários para que a regra final seja determinada nós vamos ter uma ordem a partir dali que vai conter todas as regras finais nesse momento estamos de proposta nada está aprovado só para vocês entenderem mais ou menos as reformas que a FERC está passando agora para a vossa consideração para saberem mesmo em que pé estamos então isso é o primeiro first ready first served quem chega primeiro é o primeiro a ser servido depois tem um estudo de interconexão que inclui as geradoras que fazem um pedido de informação a partir do provedor de transmissão para que eles tenham um sentido melhor do custo da conexão quais são os custos potenciais nós acreditávamos que por exemplo preencheria um gap que atualmente não existe no processo outra informação parecida outra proposta parecida também é fornecer mais informações logo de início não só o que estava no slide anterior mas também disponibilizar geradoras de interconexão tentando chegar ao melhor local na interconexão onde funciona onde haveria menos congestão onde a capacidade excedente poderia ser acomodada sem acesso de investimento dentro da rede ou sem necessidade de colocar mais hardware também essa informação é uma visão representativa um mapa que mostra a adição a necessidade de sem criar novas instalações também exige que haja uma atualização do site do website um estudo muito importante para que seja feito também o outro outra proposta que nós queremos uma primeira e segunda rodada é um estudo de informação pública de interconexão esse estudo cluster é um estudo aglomerado esse processo não é individual não é para recursos individuais mas é uma coleção um grupo que são enviados dentro de um período em que todos os pedidos na janela tem que ser enviados numa janela e durante o processo de engajamento nesse período de tempo o cliente pode falar com a fornecedora de transmissão faz reuniões e os clientes podem fazer pedidos individuais grupos reuniões de grupo todos os clientes vão ser considerados igualmente considerados todos eles têm o mesmo espaço na fila nesse estudo o processamento inclui o estudo e isso elimina alguma da incerteza ele é construído como você pode ver aí nessa estrutura muito bem colocado e isso ajuda a garantir e minimiza os atrasos desses processos também outros estudos que tem a questão dos custos a FERC está propondo algumas provisões com relação a alocação dos custos dos estudos por exemplo um determinado cluster teria o custo do estudo que seria alocando 90% do custo do estudo com base no tamanho do recurso dividido para o rata os outros 10% seria alocado com base no número de entidades daquele cluster se o estudo de cluster identificar uma necessidade para fazer um upgrade da rede de transmissão alguma melhoria que precisaria ser construída implementada para acomodar os recursos aí a FERC propõe alocar esses custos dentro do cluster que a gente chama de impacto proporcional método de impacto proporcional o que é o método de impacto proporcional é uma análise técnica que a provedora faz concordando que cada instalação contribui especificamente e proporcionalmente e que os provedores de transmissão estabeleça os parâmetros técnicos e os limiares para seus métodos de impacto proporcional a FERC também está propondo que haja upgrades compartilhados de rede eles pagam por esses upgrades e um recurso de estudo que vem depois vão utilizar esses upgrades e mais pra frente eles vão conseguir obter os recursos contribuindo para os custos desses upgrades que acontecem mais pra frente então quais são os incentivos para que eles possam garantir que eles estejam compromissados nesse processo e prontos para fazer a interconexão bom a FERC está propondo melhorar os comprometimentos e está ali prontos essas medidas vão garantir que os projetos estejam dentro das consequências financeiras e aí espera-se que assim eles consigam reduzir a especulação dentro dos projetos primeiro tem uma parte de um estudo de depósitos e a mesma quantidade seria colocada por exemplo com clientes que colocariam por exemplo um depósito para o controle para limitações regulatórias por exemplo é uma opção 100% 100% do controle seria exclusivo para o cliente de interconexão para entrar na fila para fazer isso você tem que mostrar que tem um aumento do ciclo de disponibilidade você teria ali 100% de controle então como eu falei da exclusividade da interconexão aí o cliente entraria com todos os direitos necessários para a locação para a construção da sua geradora os requisitos por exemplo da paisagem lá da criagem e o depósito pode ser apresentado em substituição ao controle do sítio só se houver por exemplo limitações regulatórias se houver algum outro requisito de parâmetros da agência reguladora e nessa situação a geradora pode submeter ou pode enviar uma determinada quantia em dólar por exemplo e também exige o que a gente chama de demonstração de prontidão comercial que os recursos que vem no processo se você puder demonstrar que você tem essa prontidão existe a possibilidade de fornecer um aumento do depósito também essa pode ser feita por meio de um contrato de cinco anos para a venda dessas instalações ou escolher por exemplo um plano de recursos esse tipo de coisa bom também se aplicam penabilidades de retirada a fé que imagina é que essas penalidades vão fazer com que seja um incentivo para que todo mundo coloque projetos viáveis e que consigam garantir com todas as suas seus objetivos assim por exemplo se ele tiver que sair por exemplo ele não atrasa ele vai manter seus custos para os os clientes não aumentando ou não passando para os clientes mas se não repassar para o cliente por exemplo aí não há penalidade há um estudo que diz que vai haver se houver um aumento inesperado por exemplo então pode ser que haja ali uma retirada dessas penalidades eu queria passar rapidamente para o próximo slide para falar sobre o processo de transição que é basicamente para falar sobre a facilidade do processo que é feito a partir da ordem 2003 é uma só uma questão assim de formalidade eu quero falar com vocês sobre o próximo grupo de reformas para melhorar o processo de interconexão o primeiro deles são propostas relacionadas ao formato padrão em geral que a gente chama de esforço razoável é um padrão de esforço razoável traduzindo diretamente do inglês que significa conduzir estudos utilizando esforços razoáveis estudos que vão garantir que termina no tempo certo são aqueles que garantem eficácia depois de determinados quantidade de anos de uso com recursos da geradora garantindo que o tempo seja bem utilizado então em vez da for por exemplo colocar penalidades nós podemos ver por exemplo 500 dólares por dia de multa por exemplo nós faremos a integração com o cliente com o terminado teto e temos ali com relação a isso flexibilidade sobre quando e como essas penalidades seriam colocadas aqui agora é uma proposta controversa sobre que as provedoras de transmissão não querem estar sujeitas porque se elas acham que os atrasos são causados não por elas por circunstâncias que fogem a seu controle elas não querem pagar as penalidades bom e qual relação aos sistemas afetados o que é um sistema afetado bom digamos que você está querendo fazer interconexão com o sistema de transmissão e esse sistema a sua operação vai ser afetada pela geradora de interconexão bom esses sistemas se apoiam em sistemas vizinhos e é possível que essa geradora possa ter algum efeito sobre o sistema vizinho então isso também foi um ponto de gargalo em que o processo pode ser retardado pode se tornar mais lento e também se o sistema afetado por exemplo para onde seja necessário fazer um upgrade comprar mais raro isso aí tem que coordenar com o sistema afetado isso cria a oportunidade para atraso a FERC está propondo o seguinte padronizar o processo consultando os sistemas e também padronizar um acordo em contrato com a geradora para o sistema afetado então seguindo aí para algo que seja mais aplicável agora é mais interessante para vocês nós temos também o estudo de solicitação de recurso opcional é um estudo para fazer pedido de um estudo de custos de cluster para examinar até cinco combinações de pedidos de interconexão e aí você tem o que uma entidade de planejamento de recurso a FERC planeja ou sugere que haja uma agência estadual pode ser uma LSE que implementa por meio de um escritório uma agência mesmo do estado do governo garantindo que a energia que serve o cliente use uma determinada tecnologia no sentido de reduzir as emissões e essa opção esse estudo permite que a entidade obtenha informações no processo de interconexão para garantir que eles usem a maior parte dos recursos então vamos seguir agora para o próximo grupo esse é o último grupo das reformas propostas que são aquelas que vão incorporar avanços tecnológicos no processo de interconexão não é só interconexão mas também de transmissão viu e o primeiro grupo são benefícios que fornecem mais flexibilidade permite mais de uma instalação para colocar por exemplo um local compartilhado em vez de um único ponto de interconexão buscando essa interconexão portanto permite que os clientes adicionem uma instalação de geração sem perder sua posição na fila se não tiver nenhuma mudança por exemplo na interconexão originalmente solicitada além disso um serviço de interconexão excedente que estaria disponível e também permite por exemplo que os clientes de interconexão possam operar em estudos de interconexão para armazenamento elétrico e para recursos de colocação que contém recursos de armazenamento elétrico inclusive recursos híbridos e com relação a essa tecnologia bom a FERC está propondo que a pedido do cliente de interconexão os provedores de transmissão devem se considerar algumas soluções de transmissão alternativas que são que são alternativas para construção de mais transmissão de mais linhas de maior linhas de capacidade mas realmente tem a ver com resoluções de transmissão para acomodar os recursos e suas conexões à rede que exigem a construção da transmissão e como parte dessa proposta a transmissão vai enviar para a comissão um relatório anual para as soluções alternativas de transmissão então assim agora falando das geradoras tem alguns requisitos que se aplicam às geradoras tem a ver com modelagem e performance que é não sincrona e o que é isso são alguns recursos como eólica solar e tem algumas características agora que nós não estamos aí antecipando são as mais utilizadas dentro dos novos procedimentos especialmente com relação aos recursos híbridos que nós temos visto cada vez mais nós estamos falando de armazenamento e isso vem sendo cada vez mais utilizado que nós queremos acomodar dentro dos processos de estudo era isso na minha apresentação eu e meu e-mail meu e-mail meu nome está aqui agora para os próximos passos aqui gente nosso processo os comentários para esse processo de reforma vai até 13 de outubro a resposta vai até 14 de novembro a comissão vai analisar tudo e nos próximos meses aí estão as datas eu termino por aqui agradeço obrigado Michael pela excelente apresentação dando continuidade a gente vai passar agora para a sessão de perguntas e respostas e eu passo a palavra ao assessor do diretor é o Vilguerra o Vitor França bom dia a todos e todas boa tarde também para quem está de fora do Brasil e veio privilegiar e apresentar também o nosso evento primeiramente gostaria de agradecer a profundidade das apresentações e cumprimentar aqui tanto o Michael da FEC que acabou de concluir a apresentação como também a Karen e o Conarch que fizeram a apresentação pelo Ofgen acho que as apresentações elas ajudam bastante a consolidar algumas questões e nos trazer mais algumas dúvidas também que vamos tentar avaliar ao longo dessa discussão de debates então antes de a gente começar as perguntas só gostaria de ser claro como o próprio diretor Elvio aqui da ANEL falou no início da conversa a ANEL ela hoje está com mais dúvidas mais perguntas do que respostas sobre o tema nós acabamos de lançar mão de uma consulta pública para poder avaliar justamente o impacto na inserção das renováveis então por isso nós aproveitaremos esses próximos minutos para fazer as perguntas a FERC e a Ofgen para que possam nos ajudar nessa estrada e conseguir a regulação da melhor forma aproveitar também para mencionar as perguntas que estão sendo endereçadas para o número de WhatsApp 619152757 acho que essas perguntas elas vão ser lidas aqui e a gente vai passar aqui para os palestrantes para respondê-las e claro por uma questão de limitação de horário em razão dos compromissos também que os outros palestrantes também tem a gente vai fazer o máximo de perguntas que nós conseguimos e eventualmente em caso de não conseguirmos responder alguma a gente vai repassar para os nossos convidados e oportunamente nós responderemos também pessoalmente quem nos fez as perguntas e aí em virtude disso a gente pede a gentileza de que quando mandarem as perguntas informarem o nome a instituição e o contato para que a gente possa justamente fazer e dar esse feedback afinal é muito importante não só para a ANEL mas também para todos os agentes que estão participando aqui desse evento então passado isso vou começar aqui as perguntas eu tenho a primeira pergunta a destacar do André Prioli da Smartwires aqui para a Offgen a pergunta seria a seguinte na análise de custo-benefício foi mencionado que são priorizadas soluções de menor arrependimento poderia explicar como esta métrica é quantificada existe alguma forma de quantificar o arrependimento de qualquer opção então passa a palavra aí o Offgen por favor Olá muito obrigado pela pergunta sim existe uma forma de quantificar e eu respondi essa pergunta no Q&A não é algo que eu possa responder rapidamente aqui nessa chamada mas há uma metodologia que olha o valor atual do custo de fazer um investimento versus o benefício que traz ou seja versus o custo de não fazê-lo e aí você vê o valor do benefício bom há múltiplos cenários do futuro então tem essa certa incerteza mas aí presume-se qual aquele que vai se materializar então opção de investimento vamos dizer um projeto em particular é uma opção outro projeto é uma segunda opção e isso é chamado de estratégia nessa avaliação nós medimos o arrependimento de cada uma dessas estratégias se qualquer um desses quatro cenários se materializar então fazemos isso com relação a quatro cenários por exemplo e o operador de sistema elétrico faz essa análise e uma vez que seja calculado com relação a esses quatro cenários a opção do menos arrependimento em cada um dos quatro cenários então estratégia 1, 2 e 3 e a estratégia 1 tem esse arrependimento cenário 1 de 20 milhões cenário 2 45 milhões o C 0 milhões de libras e o B 24 milhões de libras enfim eu estou dando aqui alguns exemplos aleatórios não é um esquema de um projeto particular mas porque vemos aqui o que vai se materializar nessa avaliação nós vemos as três estratégias em dos quatro cenários qual opção qual estratégia de investimento tem menos arrependimento então no exemplo que eu compartilhei aí no QA a estratégia 1 tem menos arrependimento não importa qual seja o futuro que se materializar ou daqueles quatro cenários se materializar tem uma estratégia que tem menos arrependimento com relação ao custo para os consumidores no futuro comparado com as outras três estratégias nesse exemplo então essa estratégia é levada adiante nos próximos anos mas esse é um processo anual de qualquer maneira e isso é revisado no ano seguinte então continuamos desenvolvendo essa revisão periódica e às vezes um projeto que recebeu de acordo com essa análise uma determinada categoria então vemos que depois não é uma melhor estratégia para seguir adiante então e o processo futuro vai revisar tudo isso e talvez tenhamos uma resposta um pouco diferente de como fazemos isso especialmente quando precisamos de mais certeza com relação a investimentos de transmissão que demora muito tempo para ser desenvolvido e o processo atual que é anual talvez possa resultar em parar e começar uma solução com muita frequência então vamos também revisar isso e eu espero que resulte em algumas mudanças ou melhorias obrigado obrigado Conarque muito obrigado pelos esclarecimentos realmente é algo bem complexo é uma avaliação que tem que ser feita tem uma profundidade realmente nesse momento a gente não conseguiria estar explicando melhor com melhores palavras eu tenho outra pergunta aqui do Marangon ele participou bastante ativamente de um processo recente aqui na casa que trabalhou de sinal locacional e ele acabou endereçando uma pergunta que meio que reflete um pouco essas preocupações e eu vou ler aqui a pergunta também para a Ofgen como é que o sistema de transmissão é incorporado ou seja vocês ainda estão utilizando incentivos de acordo com a tecnologia atual é possível repetir a pergunta ou está lá no QIA ok vamos repetir a pergunta a pergunta na verdade falou o seguinte como o sinal locacional de transmissão é incorporado na formação de preço da expansão da rede se vocês ainda estão usando algum método de precificação para isso existe algum incentivo de transmissão para a tecnologia de geração se eu entendi a pergunta corretamente a questão do preço de investimento de transmissão se isso impacta na escolha da conexão de geração seria mais ou menos isso para resumir sim seria como é que a gente pode explicar melhor isso aqui eu acho que eu entendi acho que eu entendi o cerne da pergunta eu vou responder a rede de transmissão agora não influencia o desenvolvimento da geração com cobranças e para expandir um pouquinho atualmente está baseado no custo para conectar com o sistema de transmissão então a cobrança para conexão de geração que vai ser paga depende da expansão então se nós temos aí uma expansão aí paga mais entretanto ainda se trata do offshore por exemplo a capacidade eólica tem uma parte importante nessa avaliação final então o desenvolvedor que instalar uma usina eólica com muita capacidade eólica talvez o investimento tenha um bom retorno justamente por conta que o fator de capacidade é alto então nós temos uma revisão também que está em andamento e eu não sou especialista com relação a precificação mas há sim uma revisão em andamento para essa cobrança e sinais de mercado para assegurar que os desenvolvedores possam observar as redes de transmissão e o custo de sistema de suas conexões e não apenas aquilo que é mais lucrativo para eles então nós temos essa precificação que verifica essa questão juntamente com a cobrança existente com o regime existente de cobrança mas isso é algo que está em andamento e que vai demorar um pouco para ser implementado mas eu posso também depois fornecer uma resposta mais formal a essa pergunta que foi feita Perfeito Obrigado Eu tenho uma pergunta aqui agora para a FERC do Carlos Augusto Recinho Como são realizados os critérios à formação de clusters? O agrupamento de clusters não acarretaria um maior tempo de análise podendo acarretar eventuais atrasos e comprometimento de prazo de obras do empreendimento de geração? Oi Eu vou interpretar a pergunta como perguntando Então a pergunta seria em outras palavras a questão do cluster se cria mais atrasos para os geradores do que se não fosse dessa maneira E o que nós estamos vendo o que estamos escutando também da indústria é que esse processo está criando dificuldades o processo em série porque esse processo verifica um projeto por vez e aí no caso você não está levando em consideração todos os outros recursos que podem se conectar ao mesmo tempo então por essa razão o cluster é considerado mais eficiente do ponto de vista da geração e também da perspectiva da transmissão porque ao invés de olhar diferentes recursos por meio desse processo seriado eles podem ver o impacto de um número coletivo um número maior de recursos então tem essa questão da eficiência do fornecedor de transmissão e também eficiência também que pode ser ganha do ponto de vista dos recursos de interconexão que também podem ter outras entidades que podem compartilhar os custos da interconexão ou melhorias necessárias para a interconexão Ok Obrigado pela resposta Passaria aqui agora uma nova pergunta para a Prof. Gen feita pelo Tito Costa aqui da Anel No Brasil estamos avaliando a necessidade de se aumentar o compromisso financeiro dos geradores para solicitar o acesso à transmissão por exemplo pagamento de um valor para poder solicitar o acesso e outro pagamento pela reserva do ponto de conexão até a entrada em operação deste gerador nos Estados Unidos ao que parece isso foi considerado existe algo parecido na Inglaterra? Sim, nós temos nós temos algo parecido também no Reino Unido que requer que os desenvolvedores tenham esse compromisso da sua conexão antes de que a conexão de fato ocorra então o que ocorre eles cobram uma taxa então cobra-se uma taxa que é mantida eu não me lembro os números corretos mas vamos dizer 18 meses antes da sua conexão você tem que passar essa quantidade de dinheiro que vai ficar como uma garantia para o acesso necessário para a conexão aí essa quantidade de dinheiro é usado nesse sentido se a sua conexão e os ativos por exemplo não foram construídos e aí você não conecta então aí você é penalizado então é como se fosse uma garantia que é colocada ali para que qualquer transmissão feita ou seja que não é sido feita em vão que essa conexão associado com esse reforço seja feito e conectado no prazo que o ativo foi disponibilizado também outra pergunta que eu gostaria de comentar da Lorena Silva do Ministério de Minas e Energia com relação a muitas plantas renováveis conectadas ao mesmo ponto do sistema eu posso responder já essa pergunta claro pode sim seria uma das que a gente tinha listado mas já que está com a palavra então algumas áreas eu posso continuar sim por favor sim há algumas áreas em que tem mais energia renovável do que outras então por exemplo na Escócia tem muito vento comparado com outras partes do Reino Unido e no Sudoeste tem muito sol comparado com outras partes do Reino Unido então você encontra ou seja esse congestionamento nestas áreas de geração de energia então como é que nós administramos isso como parte da conexão quando você faz uma aplicação para conexão então você vê qual é a sua capacidade de transmissão quando você entra nessa fila quando você assina a sua solicitação e você está vinculado com a ESSO e aí quando você tem o seu lugar na fila então qualquer trabalho de transmissão necessário depois que você assina um contrato não te afeta mas afeta a pessoa que vem depois de você e a pessoa que vem depois então isso quer dizer o seguinte quando você faz a solicitação e assina melhor porque aí você já tem esse compromisso vinculante então isso também cria um desafio que algumas pessoas requerem uma conexão muito antes do que intenciona se conectar ou umas pessoas que tem problemas com o desenvolvimento da sua conexão acaba segurando a fila e aí não está usando e as pessoas que estão atrás na fila acabam tendo que esperar para uma data posterior porque aquela capacidade já foi pega pela pessoa que veio antes na fila então o que a ESSO está fazendo está fazendo um processo tecnológico ou seja perguntando para as pessoas que estão segurando o lugar na fila se essa pessoa realmente tem interesse de fazer uso essa conexão no prazo que foi indicado caso contrário você perde a sua posição na fila e aí a fila anda então esse processo está em andamento para ver se é possível criar essa capacidade outra questão também que está sendo feito mostra-se no mapa os pontos de conexão usuários e os desenvolvedores por exemplo nestas áreas estão congestionadas então se você pedir uma conexão nessa área você vai ter que esperar oito anos agora nessa outra área que não está tão congestionada então aí você tem uma conexão com menos tempo então isso ajuda os usuários a tomada de decisão para saber que ponto de conexão eles vão solicitar outra pergunta também que eu posso responder sobre o monopólio da transmissão no Reino Unido se isso seria negativo para a expansão da transmissão sim seria e isso também já foi observado e a Ofgen e outras partes interessadas estão verificando isso então por exemplo fazendo essa competição para qualquer pessoa da indústria então vamos ver mais desenvolvimentos no futuro comparado com o passado e muito obrigada eu acho que eu respondi as perguntas que foram direcionadas com relação à conexão perfeito muito obrigado e vou aproveitar a sua resposta para foi falado da fila de acesso e endereçar também uma pergunta feita aqui pelo Jorge Humberto da ANEL nesse caso para a FERC a pergunta seria a seguinte uma das ideias para resolver o problema da fila de acesso é a realização de leilões de prioridade de acesso foi considerado utilizar leilões de acesso à rede de transmissão nos Estados Unidos Olá foi feita uma proposta e eu sei que alguns comentários foram levantados com relação a esse tipo de possibilidade e passar o acesso para a força do mercado ao invés que as pessoas ou seja essa prioridade quando elas aparecem não é então eu devo dizer que nos Estados Unidos com parte desse processo há uma flexibilidade com relação a como as entidades elas cumprem então é possível que essa proposta seja implementada em uma das regiões mas não faz parte formal do processo atual e por essa razão eu acho que a FERC não vai adotar baseado nos limites que se aplicam ao que a FERC pode aplicar ou seja isso tem que estar dentro do que foi já proposto então eu acho que isso ainda não vai ser efetivado ainda ok obrigado agora tem uma pergunta também muito interessante que foi passada pelo Hugo Rangel engenheiro eletricista e ele interessou assim com curiosidade tanto para a FERC quanto para a OFGEM e a pergunta seria a seguinte como as entidades do setor elétrico nos Estados Unidos e do Reino Unido estão lidando com a host capacity dos sistemas fotovoltaicos e das gerações intermitentes existe algum processo de otimização e controle do sistema elétrico no qual é considerado para o acesso à expansão? vou começar respondendo a pergunta sobre se existe um sistema de otimizar o sistema para a expansão energética bom existe um processo que acontece nos Estados Unidos que tem a ver o processo de planejamento de transmissão e eu ouvi na apresentação da OFGEM existe uma coordenação entre a transmissão que é planejada e a geração que é esperada a ser efetivada nos Estados Unidos é um processo separado a gente tem um componente de planejamento que nós analisamos necessidade de transmissão com base no mix de recursos que não é diretamente contemplado no ponto que eu estou discutindo aqui mas existe sim muito que é discutido nisso mas eu acho que isso vai ser contemplado ainda no nosso planejamento para frente bom do ponto de vista do Reino Unido o que nós estamos fazendo no momento é melhorar o processamento da otimização da rede toda junta com as necessidades muito disso já vem acontecendo no passado sem dúvida há espaço para ainda mais melhoria que pode incluir o que nós discutimos anteriormente o design de uma rede política também uma revisão por exemplo eólica é um dos maiores setores em crescimento nós já vimos bastante crescimento de fotovoltaica mas direcionada mais um regime que tem dado bem certo tem tido sucesso mas eu acho que é um pouco mais lento quando a gente compara eólica com fotovoltaica mas nos últimos anos as redes tem crescido nós temos pensado também na implementação de um plano estratégico para desenvolver um sistema melhor para termos uma integração de excedente de energia via fotovoltaica bom com relação a eólica acreditamos que o que está acontecendo no momento permite espaço para otimizarmos a rede e a alocação de novas usinas eólicas trazendo mais eficiência uma certa área no Reino Unido está mais encaixada digamos assim funciona melhor para ativos de transmissão e com relação mais do lado da demanda e ainda vamos ver o que o futuro vai trazer junto com o seabed no Reino Unido melhor dizendo e isso nós vamos ver conforme as fazendas eólicas vem se produzindo e se encaixando já está funcionando mas no lado da demanda nós precisamos ver qual vai ser a análise de custo-benefício para poder chegar a uma análise mais aprofundada de qualquer maneira em toda a Europa o movimento é mais ou menos parecido é um processo em andamento há muitas oportunidades e com relação a outros países acreditamos que isso pode ser utilizado também para conectar as fazendas eólicas offshore também em toda a Europa esse é o caso e pode haver maneiras de utilizar e conectar também essas fazendas eólicas é uma possibilidade é algo que muda também acho que é bem comum em todo o setor ok obrigado pelas informações pelas reflexões de ambas as instituições vou passar aqui agora uma pergunta também aqui endereçada para o Ofgem que é do Isaac Félix da CPFL a pergunta é o seguinte ele fala assim gostaria que explicassem com mais detalhes como funciona o plano de controle de preços de oito anos citado das transmissoras como é o monopólio natural uma pergunta que funciona como as outras redes para distribuição de eletricidade considerando que são monopólios naturais como outras organizações privadas no Reino Unido existe agência reguladora que garante que a economia da rede favoreça os consumidores no presente e no futuro e uma maneira principal de fazer isso é criar controle de preços durante um período que era oito anos agora vai ser cinco anos para o próximo ciclo funciona diferente para a transmissão de eletricidade e gás distribuição de gás os ciclos iniciaram em 2021 vai até 2026 ou seja período de cinco anos para a distribuição de alergia elétrica o ciclo vai até começa esse ano 2023 e é cinco anos 2028 nesse processo que nós fazemos nós pedimos os planos de negócios das empresas seus planos de conexão com novos clientes tanto que elas acreditam que vão investir novos recursos novos ativos e seus planos e seus planos de inovação nós pedimos tudo isso listado para ver quais são os investimentos que vão ser feitos então existe um novo arcabouço que foi aprovado agora modelo R.I.I.O que são as receitas que eles recebem que vão ser iguais aos incentivos e aos produtos I para incentivo O para output ou produtos então assim nós incentivamos as empresas a se comportarem de determinadas maneiras se desempenharem de determinadas maneiras a ponto de centrarem seus resultados em direção a inovação com flexibilidade no sistema e também nós criamos produtos ou outputs assim por exemplo quando nós criamos esse pensamento nós dizemos olha você tem que ter essas entregas aqui esses produtos e com determinações específicas impactando por exemplo positivamente o cliente diminuir perdas diminuir cortes garantir a manutenção dos ativos diminuir o risco sobre a rede manter uma estabilidade não aumentar o risco sobre o cliente então garantir que esse risco não é piorado para o cliente então com isso o resultado é esse final então é esse investimento que por fim que é não relacionado à legislação agora tem outro também que é relacionado à lei que é específico agregado vinculante que vai ser uma grande modificação com base na legislação que nós vamos ter que lidar no lado da rede então as empresas propuseram inclusive uma série de investimentos que elas vão fazer nas suas matrizes de custo com um pacote completo e estão convencidas de que há uma necessidade de investimento e nós pensamos sobre a visualização de investimento que é o período de cinco anos que nós temos a essas empresas com um mecanismo que nós chamamos de incerteza que é que pode ser uma reabertura ou seja num período de cinco anos nós temos mais detalhes e esses projetos podem ser aprovados se tiver mais geração no sistema automaticamente essas empresas poderiam gastar mais ou seja todo um pacote com diferentes trabalhos por meio do sistema de regulamentação econômica que vai formar o controle de preços no final tem mais informações detalhadas no nosso site se vocês quiserem também para vocês poderem aprofundar as informações aqui dadas ok muito obrigado passar aqui agora para uma pergunta que foi passada pelo Humberto Mota da Alubar ele faz a seguinte pergunta devido a forte demanda energética proveniente do mercado renovável em seu país e a distância de geração e a demanda e ainda a diferença de tempo entre as obras de geração e de transmissão vocês veem a possibilidade do sistema de transmissão ficar sobrecarregado atualmente existe sobrecarga em seu sistema de transmissão obrigado sim sim não tem sobrecarga no nosso sistema atualmente na geração tem o sistema é feito de modo que ele é gerido em tempo real então a oferta atende a demanda não tem sobrecarga as organizações de transmissão conseguem dar conta e constantemente se equilibram entre a oferta e a demanda as renováveis criam desafios é claro nós sabemos às vezes a solar vai produzir um pouco mais quando o sol está aberto o tempo está aberto e às vezes nós temos que acomodar essas mudanças no lado da oferta às vezes nós temos que fazer esses gerenciamentos e ser criativos para acomodar esse excedente mas existe uma expectativa que é evitar realmente esse excedente ao máximo que o mercado vai sinalizar e isso vai ajudar a gente a atender sempre as necessidades fazendo aí a oferta batendo para a demanda ok obrigado passar aqui para a próxima pergunta ela foi endereçada aqui para o Reino Unido para o Ofgem mas eventualmente se o FEC depois da intervenção do Ofgem tiver algum comentário alguma informação também que possa contribuir fique à vontade a pergunta é do Dan Januzzi da Anel e ela é a seguinte a metodologia nodal foi criada na Inglaterra para a alocação dos custos de transmissão a fim de sinalizar preços que incentivam a aproximação de carga e geração minimizando assim a necessidade de ampliação do sistema de transmissão no Brasil essa metodologia nodal também é aplicada considerando algumas condições assim gostaria de saber se no contexto da expansão de geração renovável longe de carga como é o caso britânico e brasileiro os preços de transmissão estão refletindo essa situação ou precisam ser intensificados pode repetir o finalzinho da pergunta ok ok claro o final da pergunta é a seguinte no Brasil a metodologia nodal é aplicada como no caso britânico considerando algumas condições dessa forma gostaria de saber se no contexto de expansão de geração renovável longe de carga como é o caso britânico e também o brasileiro os preços de transmissão estão refletindo essa situação ou precisam ser intensificados na verdade quanto mais renováveis mais nós vamos ter menor vai ser o custo energético porque nós vamos ter um mercado competitivo então isso é por um lado por outro lado o que nós obviamente vamos ter é que investir mais nos sistemas de transmissão que custa mais dinheiro e eu não saberia dizer agora como isso vai se equilibrar se vai ser mais geração renovável se isso vai baixar muito o custo ou se o custo vai subir muito e o novo planejamento nós acreditamos que vamos precisar de investimentos mais inteligentes mas com custos menores então quando mais investimentos nós tivermos mais competição nós vamos ter mais oferta nós vamos ter então mesmo o custo disso pode fazer cair e aí com isso nós vamos ter impactos globais sobre as cadeias de suprimento que vai ter um impacto global sobre o custo do sistema fit for purpose nesse sentido não sei se eu respondi será que eu respondi a pergunta eu gostaria de responder também nos Estados Unidos temos algumas partes dessas relações entre transmissão e geração no mercado que nós vemos essa questão do preço a mesma coisa que acabou de ser dita nós vemos nos Estados Unidos conforme aumenta renováveis acaba diminuindo o custo da energia talvez haja necessidade de aumentar o investimento na transmissão para acomodar essas energias renováveis o que vai refletir no preço também ao longo do tempo eu gostaria de agregar também apesar de aumentar os ativos em transmissão depois do controle de preços nós vimos que os preços não aumentaram como efeito obrigatório então eu acho que não é uma obrigação não vai ser necessariamente o que vai acontecer o pacote como um todo não é só para ativos de transmissão mas para todo o pacote nessa questão do controle de preços então é um jogo de equilíbrio mas quando a gente fala de eficiência temos que entender que temos que avaliar o processo como um todo o máximo possível as empresas também vão apresentar seus planos de negócio o mais cedo possível mas quando eu penso no futuro sim eu vejo que haverá uma necessidade de aumentar esses ativos o máximo de eficiência ok muito obrigado foi respondido sim eu vou passar aqui para a última pergunta por causa do estamos aqui para o encerramento do webinar e reforçar que tem muitas perguntas que recebemos isso é uma satisfação muito grande para a NEL dado ao nosso interesse e a necessidade mesmo de estressarmos toda essa discussão no nosso processo de consulta pública então as perguntas que a gente não pôde responder nós faremos a resposta como informei no início dessa discussão a última pergunta ela foi feita pelo Leonardo Queiroz da ANEL e ela é a seguinte ela é para a Ofgen foi apresentado que em 2007 foi feita uma reforma para tentar resolver o problema das filas para a conexão gostaria de entender melhor o programa Connection e Manager os geradores se conectavam com obras de transmissão pendentes ou seja tinham restrições para despachar a sua energia essas restrições eram conhecidas pelos geradores houve alguma judicialização quanto a esse tema sim sim infelizmente a internet dela está com interrupções então colocamos essa conexão e geração foi colocado para ter certeza de que a geração poderia ser conectada o quanto antes e como eu falei antes quando uma solicitação de conexão é feita estudos são realizados e reforços de transmissão são identificados então se esses reforços de transmissão são identificados no sistema ideal você tem que esperar até que todo reforço de transmissão seja feito e aí a conexão ocorre então isso pode demorar oito anos dez anos depende do número de reforço de transmissão seja necessário então o que foi feito com connect and manage olhar todas esses reforços de transmissão necessário e estabelecer o mínimo que você permite para conectar aquele usuário em particular e que trabalho deve ser feito depois que a conexão ocorreu então o que resultou nós tivemos aí uma divisão em duas coisas duas classificações o que foi chamado o trabalho permitido e o que precisa ser reforçado então eles colocaram ali uma linha digamos assim e aquele trabalho permitido é qualquer reforço de transmissão necessário entre o seu ponto de conexão e o sistema de interconexão esse sistema de interconexão é uma subestação que tem quatro ou mais redes de transmissão então pode ser um transformador enfim qualquer trabalho entre o seu ponto de conexão e o sistema de interconexão foi considerado para ser esse sistema permitido então você não poderia se conectar antes que isso fosse feito então a sua data de conexão dependia disso e também com relação a segurança se algum trabalho precisar ser feito para ter certeza de que é seguro que o staff estava seguro então qualquer identificação nesse sentido tinha que ser feita antes da conexão agora os demais foram aqueles identificados que durante um pouco período de tempo qualquer sobrecarga nessa rede de transmissão era mais barato para eles poder fazer essa restrição quando ocorre esses overloads ao invés de atrasar sua conexão então você tinha essa condição então você podia ter uma restrição se ocorresse um overload durante esse período em que deveria ser construído então foi assim o que fez connect and management basicamente para ter certeza de que tenhamos essa energia renovável conectada o quanto antes e aí depois que o que é construído é feito o que precisa ser feito é feito então a restrição é removida eu espero que eu tenha explicado sim muito bem muito bem esclarecido muito obrigado a você e a todos os demais palestrantes que contribuíram com as respostas que enriquecem bastante o nosso debate passar aqui então a palavra para o Aurélio para o encerramento do nosso webinar obrigado Victor bom devido ao horário conforme a programação declaramos encerrado esse webinar gostaríamos de agradecer a participação e apoio dos representantes da Ofgen a Karen a Letícia o Conarque e o Paul e também a participação e o apoio da FERC com o Michael Henry e também destacar o apoio da Helena Berger do Departamento de Energia do Governo dos Estados Unidos também agradecer a participação da nossa área técnica a regulação da transmissão com o Leonardo Queiroz o Tito Ricardo e o Jorge Humberto e também o Vitor França que é da assessoria do diretor Elvio Neves Guerra vamos colocar disponível no site do evento o arquivo com o link com a gravação no YouTube e também os arquivos com as apresentações realizadas nesse seminário obrigado a todos e boa tarde e aí o o o Obrigado.